Hoje, dia 25 de dezembro, segunda-feira, Vênus, um balé com Netuno. Um belíssimo encontro entre Vênus e Netuno. Essa é, como eu falei, uma belíssima figura que os astros desenham no céu em total sintonia com o Espírito do Natal. Uma grande sincronicidade rolando aqui nesse céu do Natal, do dia 25, com o Espírito de Natal. Essa é uma energia de entrega, de afeto e de entrega para o afeto. Deixe-se, portanto, tocar, permear, invadir, inundar pelos sentimentos de amor. Não economize a demonstração deles, desses sentimentos de amor. E não resista a quem tem mostrá-los para você. Poderemos ver, para nossa surpresa e para nossa alegria, corações mais duros, mais defendidos, mais enrijecidos, mais cétimos, se derreterem e quebrarem todas as resistências que os impediam de se envolverem mais profundamente com seus afetos. Que o Espírito Natalino caia sobre nós. Afinal, Natal é sobre amor. Nós é que nos esquecemos disso. Esse céu do Natal, do dia 25, vem nos lembrar disso.